Gente, vamos aprender a customizar aquela caixa linda. A técnica usada é a decupagem. Segundo a artesã, é simples, mas o resultado tá um luxo, né, gente? E quem nos ensina é a querida Erika Larrat. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E parabéns pelos seus trabalhos. Eu vou até passar ali, quero ficar do ladinho deles. Porque, gente, que trabalhos, hein, Erika? Obrigada. Olha essa caixa, essa caixa livro. Isso. É um presente, né? É um presente, é linda, né? Linda, linda, linda. Olha aqui. Uau! Ela é linda por fora e por dentro. Obrigada. Vamos lá. Você vai nos ensinar a fazer essa ou é a lata? Não, a lata. Qual delas? Nós vamos fazer um... Na verdade, é uma outra versão. É uma outra, tá? Então, é uma lata que você vai encontrar aí na sua casa. Uma lata de leite. Era lata de leite. E você vai transformar. Mas pode ser a lata que você tiver. Vamos lá, pode começar. Tá. Ok. Eu peguei a lata, a primeira coisa que eu fiz, tirei o rótulo, lavei bem, passei álcool e passei primer. Já vim com o primer. Tá. Tá? Esse primer que eu uso, ele já serve como tinta, como fundo. Eu não preciso pintar, como no caso eu pintei ali. Se eu fosse pintar, eu preciso usar primer. Tá. Tá? Não posso pintar direto na lata, porque senão vai descascar. Então, de todo jeito, o primer é necessário. Tem que usar. Só que aqui eu vou usar ele como tinta, como eu fiz nessa latinha aqui. Tá bom? Então, a primeira coisa que eu vou fazer é a decupagem. Tá? Vou fazer uma decupagem diferente. Eu peguei o guardanapo, fui na copiadora, papel sulfite normal, cópia a laser. Tá. Tá? Por quê? Porque eu vou molhar, ó, sem dó. Né? Se funcionar. Por que que eu molho pra quebrar as moléculas do papel? Você quer mais água? Não, eu tenho. Se quiser, eu molho pra você. Eu tenho gozado, não tá... Já tá bom? Deixa eu ver se vai. Vê se tá bom. Saiu bem? É, porque eu acho que tem que ficar em pé. É. Pronto, tá ótimo. Tá muito bom. Obrigada. Então, por quê? Porque eu quebro as moléculas do papel e isso vai fazer com que ele fique mais maleável na hora da colagem. Tá? Normalmente a gente cola com o guardanapo, né? Mas essa é uma opção também. Se a pessoa não tiver xerox a laser, ah, eu só tenho impressora em casa, não tem problema. Usa xerox normal e depois... Desculpa, eu só preciso achar... Tem a fendinha, tá vendo? Eu vou fazer essa fendinha aqui. Ela é atrás. Então, eu vou fazer na parte da frente. Eu posiciono. Então, eu tava dizendo, a pessoa usa a xerox normal e passa goma laca pra impermeabilizar. Tá. Tá? Aí eu venho com uma cola. Quando o papel é grande assim, eu gosto de usar cola dividindo a metade. Ó, sai... Aí eu passo na metade, colo e depois passo a outra metade. Nossa, e dá pra fazer com o desenho que você quiser dessa forma, né? Às vezes você tem uma foto. Sim. Se você quer colocar a foto da pessoa na lata, você pode. Pode. Imprime e faz desse jeitinho. Isso. Aí eu venho primeiramente com a minha mão, tá? Uhum. Aqui vazou um pouquinho. Aí eu vou pro outro lado. Ó. Tá vendo? Até tem um restinho de cola aqui. Uhum. Aí vem aqui. E... A gente tem tanta cola em casa, atrai justo o tubo que tem menos, né? Pronto. Aí eu colo. E já vai dando outra cara. Sim. Quando você customiza essas coisas... E quem não tem uma latinha, né? Eu pego... Sabe com o quê? Com o meu faxineiro no prédio. Ah, ele vai guardando pra você. Ele vai guardando pra mim. Que legal. É. Ops. Ok. Aí eu faço assim. E pra não ficar todo enrugadinho, nem nada, o grande segredo é eu vou dar esse plástico. Desculpa, eu não dei a mão rápido. Deixa eu segurar aqui. Aqui precisa um pouco mais de cola, peraí. É legal porque assim, você pode colocar numa lata dessa biscoitinho, bombom, uma camiseta, uma lingerie, né? E assim, o presente é a lata e o presente que tá dentro. E o presente que tá dentro, exatamente. Aí, como eu faço? Eu coloco aqui e, ó, vou fazendo assim. Plástico duplo, tá? Ah, mas eu não tenho esse plástico. Não faz mal. Pode ser plástico de mercado normal. Tá. Tá? A outra forma também é de pegar um papelzinho, ó, um papel, um paninho, que vem do centro pra fora, alisando. Uhum. A lata, como você disse, já é o presente. E justamente por isso, se a pessoa quiser colocar um alimento, alguma coisa, eu não pinto por causa disso. Dentro. Dentro, eu não pinto. Agora, se você vai colocar, como você disse, uma camiseta, uma lingerie, aí você pode pintar, pode forrar de EVA. Olha. Fica perfeita. Ó, que lindo. Olha, gente, fica perfeita. Aí, onde não colou direito, ou você não pôs suficiente cola, ou às vezes levanta. E agora, eu vou passar o soprador pra secar e colar. Tá. Onde estiver levantadinho, ele vai automaticamente, tá vendo, ó? Ó. Automaticamente, ele... Agora, a pessoa pode fazer também, ah, eu não tenho o xeroto em casa, mas eu tenho o guardanapo. Pode ser com o guardanapo também. Tá? Prontinho. Agora, eu vou passar por cima a cola. Tá. Pra impermeabilizar, tá? Não, nesse caso, não precisa ser goma laca. Não precisa ser goma laca, mas pode também. Tá. Pode. É que eu adoro... Eu gosto de passar... Eu, Erika, eu gosto de passar a própria cola. E tem que ser essa cola? Tem que ser cola gel. Cola gel, tá. Cola gel pra decupagem, tá? Eu passo em cima, impermeabilizo. Ops, difícil, né? Porque é redondinho. E venho com o rolinho depois, pra tirar as marcas do pincel e pegar onde não pegou. Metade do trabalho já tá feito. Que é fazer a decupagem. Maravilha. Ok? Aí, eu pego um rolinho de espuma. Passo aqui. E pronto. Ó. Levantou alguns lugares, mas na hora que a gente passar o soprador, isso vai desaparecer. Tá jóia. Ok? Alguns lugares onde... Opa. Eu falo, a lata tem vida própria. Ela anda sozinha. Cola, tá vendo? Ele desce de novo. Tá. Ok? Pode ser com secador. Quem não tiver soprador em casa, não tem problema. Pode fazer com secador de cabelo. Uhum. Ou pode deixar secar natural também. Tá jóia. Tá? Pronto. Tá molhado ali. Agora, a gente vai pra parte de trás, pra fazer o estêncil. Uhum. Então, vamos pra parte de trás, aí depois isso vai secando, né? É. Tenho medo na hora de... Só mais um segundinho. Na hora de virar, tenho medo que gruda. Mas acho que... Já deu. Ah, você tem que fazer deitadinha. É, tem que fazer deitada. Tenho medo que gruda, mas... Então, eu tenho dois estêncils, né? De Natal, que eu trouxe, na verdade. Você pode escolher o que você quiser, né? Nesse... Naquela última lata vermelha ali, eu usei esse daqui. Vou usar ele também? Que é lindo, por sinal. Feliz Natal, paz... Lindo, né? 25 de dezembro. Esqueci de pôr a... Muito bonito. A tinta. Agora, eu vou vir com a tinta. Vou usar meu pincel pituar. O pincel pituar é esse aqui, olha, gente. É o redondinho, tá? Então, eu pego tinta, tiro o excesso. O segredo do estêncil não borrar, gente, é tirar bem, bem, bem o excesso de tinta. Uhum. Tá? E aí, eu coloco na posição que eu quero. Existem também umas colas pra segurar o estêncil. Tira uma dúvida pra mim. Esse aqui é estêncil também? É estêncil também. Gente, ficou lindo, né? Ficou bonito, né? Essa escrita, eu adoro essa escrita. Olha que fofo. Muito fofo. Estêncil, renda de biscuit... Uma graça. E kits de biscuit, como a gente vai usar aqui. Obrigada. Ó. Eu vou dando leves batidinhas. Eu vou fazer... Não sei se eu consigo fazer tudo, mas pelo menos mostrar um pouquinho, né? Uhum. Não sei se dá tempo de fazer tudo. Ó. Olha, gente. Olha lá. Já. A gente borrou um pouquinho embaixo, mas tudo bem. Depois eu passo o primer, só pra ensinar mais ou menos como fica. Por isso a importância de tirar bem a tinta, né? Exatamente. Deixar ele só sujinho. Isso. Descarrega bem o pincel, pituar, antes de bater. De bater, exatamente. Eu vou pintar aqui embaixo, aí vai esconder. Que no artesanato não tem erro, né? O erro vira efeito. Uhum. A gente diz assim. Mas é muito importante exatamente isso. Então, e aqui você vai espalhando as palavras como você quiser. Tá. Possibilidade de decorar é infinita, né, gente? Sim. Aí você vai ter o estêncil que você quiser na sua casa. Exatamente. A gente podia passar agora pra esses outros acabamentos, né, Erika? Pode. Pra gente poder mostrar pras meninas em casa como é que faz. Só bater essa palavrinha. Veja pra... Aqui. Gente, como fica, tá vendo? Uhum. Ok. O acabamento... São kits de biscuit. Ah, você já compra pronto. Na verdade, sim. Você pode fazer se você tiver um molde de biscuit, tá? Você pode fazer. Vou usar esses que são mais fáceis de colar. Eu trouxe um pra ensinar, tá? Que é esse aqui, pra ensinar como eu pintei. Eu já trouxe todos os outros pintadinhos. Eu pinto assim, um pouquinho só de tinta. Uhum. Com o próprio pituar. E deixo secar naturalmente. Pode secar com soprador? Posso. Mas o que acontece? Amolece. Tá. Tá? Então, tem que tomar cuidado. Aí aqui é fácil. É só... Aí é só... Vai colando. Vai colando. Exatamente. Eu coloco a cola aqui. E que cola que a gente usa? Cola de biscuit, né? Pode ser cola de biscuit, pode ser cola branca, pode ser... No caso, essa, que eu adoro, é cola pano. Cola pano. Cola pano. Olha que legal. Mas aí, cada um usa o que tem em casa. E você vai enfeitar. Deixa eu mostrar esse aqui. Vem cá, Carlinhos. Esse aqui, olha, é só pra você ver onde é que você vai decorar. Pra você pensar, né? Um aqui, pra fazer esse acabamento, pra ficar bonito. Outro aqui. Isso. Tá? Faz toda a volta de biscuit. Olha que legal. Ela usou essa renda aqui, a de quê que você falou? São kits de biscuit. Também de biscuit. Olha que máximo. A alça também é biscuit, né? Aqui, olha, pra contornar a tampa. Muito joia. E esse outro modelo aqui, também de outra forma. Isso, fiz em dourado. Ou seja, gente, você vai decorar como você entender que é a sua peça. A sua personalidade. Colei. Muito bom. Érica, muito obrigada. Eu que agradeço. Vou deixar você trabalhando aí na paz, você terminar, mas vou passar seus contatos, tá bom? Tá bom. Olha, é Ateliê Erika Larrat. No Instagram e no Facebook é a mesma coisa. Ateliê Erika Larrat. Já viu que é fácil? Bora! Mão na massa e vamos produzir coisas bonitas. Obrigada e até a próxima. Obrigada a você.